O cara trabalha de ônibus e tal. Deixa eu ver aqui, velho. Acho que tá faltando mais alguma coisinha pra me mexer. Calma aí. O da polícia, você resolveu lá? O da polícia já tá lá em cima já. A PMSP. Coloquei ela. Tu vai ficar na PMSP ou tu vai na Civil? Como é que é? A Civil. Civil, tá. Deixa eu ver aqui qual que vai lá. Aí já te mostra onde é que é. A PMSP, se não me engano, era só... Era... como dele? O doidinho. É. Delegacia aqui rapidão. O negócio é o resgate e esse PC aí. O... O negócio do trabalho lá do caminhão lá, você conseguiu? Ah, tá lá. Fô funcionando. De boa. F1. 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 Alô, alô, alô Esse rádio é ligado Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Vamos lá. 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 Vai não, Fábio. Vamos lá. 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 Ah, onde é que eu estou? Ah, é? Não é assim, não. Ah, tá. Espera aí, deixa eu ver onde é que eu estou. Mano, pior que eu não sei onde é que eu estou. Eu te mandei a localização aí, é do lado do posto do CJ. Posto? É, não tem aquele posto do CJ? Quem vai em direção do CJ, não tem aquele posto? Ah, fala mais português, já. Aquele posto de onde, 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 deixa eu ver como posso explicar então. É na Avenida Principal? Não, tem cena principal, não tem a delegacia original do jogo. Não passa reta a delegacia original do jogo. Prefeitura original do jogo, que geralmente a prefeitura serve do outro dia. Não é São Fierro, não. Não, aqui é em LS, pô. Ah não, eu estou na principal, no hospital. Então, estou vendo por aí, tu não vai sair aqui onde fica... Sabe onde fica a base do CJ, lá na Cidade Moderna? Sei, sei, sei. Sabe onde então, do lado dela não tem a delegacia original do jogo? Esse aqui dá, assim, muito tempo sem adaptar. Ah, tá lá? Ah, pronto. Tô na rua da outra, já estou vendo. Tô na rua da outra, já vou ver. Tô na rua da outra. Tô na rua da outra, já vou ver. isso, principal mesmo, não, principal não, tu tá na rua da GB, não é isso, segue a rua todinha e vira à direita, segue até no final e vira à direita, à sua direita é na rua do GB não, pô, é na rua que vai em direção ao GB, tá é o seguinte, volta pro GB de novo, que era o GB no caso cadê tu, volta pra onde era o GB, ah, então, era pra ali mesmo, pô, uma volta aí, deixa eu mostrar onde é aqui o que, velho, posto do CJ aqui, ó, delegacia original do jogo, fica ali, ó, no lado direito ali, ó tem esse posto aqui, ó, posto do CJ, quem vai direta ao CJ ali, ó, lixeiro e esse aqui que é o posto do CJ, ó, é aqui que eu tava tá ajeitando aqui o restante das coisas, rapaz, tu esqueceu isso aqui rápido, viu eu também tenho aqui, velho, tem mais de dois anos, né, essa porra aí se roda e vira, tá mexendo o servidor, eu não mexo mais já me liguei, é no final da avenida ali, da principal o negócio, quando você aperta a F11 aqui, você não tá recorrendo em nada tá vendo ali, ó, o zico eu tenho que colocar os bleep ainda, mas depois eu vou colocar os bleep certinho eu vou ver se o doidinho falou alguma coisa, ih, aquele vagabundo foi dormir, velho quem? o doidinho ah tá, El e... é ali, rapaz, El, refri, tio Ero quem? tio Ero, é novo ali bora entra cá do dc o Marquinha também mandou mensagem pra mim aqui qual dc? tá no dc, no discord lá do... do... do El esse tio Ero, não sei o que gente acha que é não, velho dois boob apanhe no evento não, 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 não não, não, não tá no esmalte aqui aqui aquilo ali é ok? ah? esse negócio aí é ok é oposto? é oposto vai mais pra mochonel É, basicamente isso também. Olha, o Blipp de comer não tá pronto ainda não. Ei Viola, quero comer 6 pitas dessa, mais 10 pitas dessa. Uma fome, todo de fastidio. Tá lembrado daquele sistema lá de porta-malas que vocês usavam pra coisar o carro? Vai querer também no servidor? Aham. Guardar as armas, é bom. Isso. Aqui é bom mesmo que tem que colocar. Olha doidinho pra gente brincar de piloteio. Não sei se eu coloco o DETRAN, velho. Que dá de rastrear a cidade todinha pelas câmeras, entendeu? A cidade vai ficar toda monitorada pelo DETRAN. Eu quero que você faça a TV lá naquele galpão lá. É, então. Eu achei um site aí, se liga só. Vou mandar pra tu aí. Você dá uma errada nesse site aí. Sim. Não sei se ela é... De moda, entendeu? E aí. E aí? E aí? E aí? Foto de viatura Faz o seguinte Tá dentro da viatura aí? Tô Sai dela aí Não, aliás, tô fora Tá fora? Pronto, vai atrás da tua viatura ali E abre o porta-malas lá dela Aperta o botão número 7 Vê se tá funcionando aí Abriu Ah tá, e depois No caso eu vou colocar o inventário Pra gente poder mexer nas coisas, entendeu? Pegar e jogar aí dentro É porque não tá aparecendo a opção de coisar Porque não tá sem o inventário, entendeu? Tá ligado Vou ver aqui Oxi E eu abri aqui, tô abrindo a porta do fogo lá Por aqui Tô 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 Obrigado. Obrigado. Olha o seletor de armas, GTA V para Meteor. Seletor de armas? É, seletor. Eu vou mandar essa aqui para você. Você dá uma olhada. Faz o seguinte, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, as lojinhas vão aparecer no mapa. Espera aí, espera aí, deixa eu ver. Comida 1. Comida 2. A3. Inventário. Pronto, agora deixa eu ir aqui no inventário. Ok. Aqui. Aqui. Manage. Cl. Admin. Resource. O. O. A3. 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 A4. A3. A4. A3. A3. Só que não tem como você comprar. Pior que eu não sei, como é que a gente olhava o inventário ainda nos outros servidores? Inventário, puxem com o resto. Inventário, sum era M não. Estou no Bornal, eu nem tomei. Estou no Bornal. Não tem ali. Deixa eu botar aqui. Inventário. Inventário. Inventário, tá certo. Realidade Carioca é um Holy Play. Tem um posto de gasolina lá em São Firro. Pô, como é que abre o inventário, cara? Espera aí, eu já dissei. Aqui, ó. O I não, no I não. No O também não. No P também não. No P também não. P é painel. No T1, no R também não. Na vírgula, é uso minério. Fecha. Contro, na. Estilo também não. O mais, o menos. Aqui, 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 aqui não. O que é isso? Certo. É, aqui. O mais, o mais. Quero... Do. Um inventário no seu servidor de MTA É mais um vídeo da nossa série de tutoriais de mods Caso queira conferir a playlist completa Vai estar aí na descrição Tranquilo? O inventário está aqui, o link para baixar vai estar aí na descrição É inventário do Next, vocês sabem como funciona Mas tem gente que não sabe configurá-lo Só para deixar claro, esse é o inventário que foi Já quebrado, a proteção E o inventário em si Dentro do inventário a gente tem Beleza Normal Chegou Chegou Mas rapaz, eu acho que amanhã faz o café para mim, não é para vocês não Aduvinhando o local no mapa Ajeitei a Sandra Bias, só você mesmo que tem paciência Para mexer com uma porra dessa, na moral Bora de IRP Hoje é o último dia que você vai fazer médio Oito dia amanhã, é domingo Sim, oito dia amanhã Peraí Peraí Se é você que a pomadeu tal coisa vai Tá doendo aqui, né Tá todo brilhando, tá vendo que tá brilhando Deixa eu só pedir ela, meu Deixa eu pegar você Não, se inventaram não presta não, vou ter que tirar ele Deixa eu ver outro aqui Lá ele mil vezes Pois é Adicionar um e editar Pois é Pois é Pois é Pois é, né, amor Pois é Aqui, Fabi Daniel Game A gente tem esses arquivos A maioria é compilado, né Porque o próprio Opa Seja bem-vindo para mais um Acho que eu mandei isso aqui para você já É o do Bren, não é? Uhum Qid barra comando staff Comando Hãe Opa FRO 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, onde você vai com todo esse... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sei nem se eu tenho esse mapa, mano. Que mapa? Eu tô aqui, mas tá todinho aqui no... É mapa original, é original. Não diminui mais não aqui, ó. Hein? Ah, que diabo o Ricardo tá fazendo da vida? Não, tô dizendo assim, não sai... ...mais do que isso aqui. Não tô entendendo, hein. Só tá naquele mesmo mapa que eu tinha lá, mas que tem... Como é... ...Aberden, é... Irmão, nós tão... Oh, presta atenção, Ricardo. Nós tão no mapa original, sem DLC. Sim. Então, a mesma cidade que tem no... ...que nós tamo indo aqui, nós tem no seu mapa aí. É porque você não tá achando. Você foi em viagem rápida? Como é que faz pra ir em viagem rápida aqui? Salve, Chopin. Você volta lá pro menu, lá embaixo tem. Viagem rápida. É porque fica aberto só o mapa que você tá, né? Alemanha? É, Alemanha. Frankfurt. Você vai procurando no mapinha da Alemanha, Frankfurt. Se você não tiver a garagem, aí você compra. Aí você vai... Se tiver venda. É. Não, vender não pode não, hein. Só vai comprar. Só vai comprar. Tem dois vezes. Vai e não volta. E aí, Magão Chopin. Ih, fizeram uma área de escapa ali, ó. Tá direito aí. Verdade não. Foi visitado. Ah, você tem que comprar uma garagem, então. Como é que bota pra comprar garagem aqui? Tá daqui. Firmar viagem. Comprar garagem. Compra de garagem. E aí, Tom Andrade. Desumido, desumido. Foi, é desumido. Ontem eu tava doidinho pra entrar e eu não consegui, não. Entrava, não cavou demais. Lá no canal só me contou Andrade a hashtag que entra aí, rapaziada. Só vai. Nós estamos testando o MTB, no amor de Deus. Fala, turma, amigão. Esse evento de... Qual o objetivo desse evento? Ganha uma pintura, Chopin. O objetivo é você ganhar uma pintura de caminhão. Eu acho que é do reboque e do cavalinho. Eu e Fábio estamos testando o MTA. Pelo amor de Deus. O que é o MTA? É GTA. O que é o San Andres? É o San Andres, né? É nem um GTA V, é o San Andres. Caraca, mano. GTA San Andres, gráfico Full Zero. O boneco, o personagem parece um... É pior do que o Minecraft. GMT, Roleplay, Brasil, em breve. Ah, crie no... Ô, Tom, crie um servidor lá no 5M que nós joga. O refeio disse que vai ser o prefeito da cidade. De onde? Eu gosto de cidade, hein? Do GTA. Uh, eu gosto do GTA, não. Aí, tá vendo? Mas só quem gosta do GTA aqui é o... É o Hiro. Falei, mano. Olha aí. Fala, toma aí, mire. Negócio de GTA. Pô, mano. Eu vou fazer na vida real. Quero fazer em GTA. Ah, os caras... Não, porque eu fico encabulado sabe o que é, refeio? Porque, por exemplo, lá no 5M. 5M, os caras querem imitar a vida real. Mas tem umas coisas que não tem nada a ver. Aí, por exemplo... Aí, por exemplo, se lá no 5M, Se eu, por exemplo, tá aí o refeio aqui jogando. Se eu matar o refeio... Eu morro. Não, não. Preste atenção. Se eu lhe matar lá no GTA, Você não pode se lembrar Que eu lhe matei quando você reviver. Você tem que se esquecer. E aí, eu posso lembrar? Eu gosto de muitas coisas. Tá quantos KM da cidade aí? Tô 140. Tô 100. Tô 100. Tô muito perto. Tô perto. Perto. Tá amanhecendo o dia, hein? Tá amanhecendo o dia. 4 horas e 3 minutos da madrugada. Tá bom. Tá bom. Olha o sol chegando lá já. Tá lá no horizonte. Valeu, Jotão. Caraca, eu sei, Tom. Você é um jogo. Pelo amor deus. Se você gostar só de jogo também, você era um retardado, né? É o seu... Se eu doar 5 reais, você passa... Passa o quê? 5 reais por 30 minutos sem... Tem o quê? Tem que atacar o nariz. Passa irmão. Pode, pode, pode. Mandar aí. Manda aí no LivePix. Manda aí, ó. Manda aí, manda aí. Pode mandar aí, irmão. Passa até meia hora se eu quiser. Ô, Fábio. É não, rapaziada. Que eu passo o dia todo e no sol, o nariz fica escorrendo, irmão. Bebo muita água aí. Fizeram, fizeram uma proposta pra El agora. Se ele passar 30... Se ele passar 30 minutos sem... Valeu, meu gato. É, 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 é. Eu sei que você gosta de muitas coisas. Oxi. Você quer tocar o nariz. Pelo tá duvidando se você gosta de muitas coisas. Errei. E a lenda. E aí? Ó, refi, o Tom disse. Eu gosto de... Eu não... Eu não só... Bom, consegui colocar o inventário. Tipo aí, quer dizer. Eu não gosto só de jogo. Vai trabalhar pelo que? Pelo amor deus, chupi. Se tu apertar F7, tu vai ver. Eu... Eu falei... Você trabalha com o que? Ah, na área... Eu trabalho na área da construção civil. Construindo sonhos. Tá certo. Quer bem dizer que você não tem um sonho da casa própria. É que não tem. Por exemplo, se você tem um sonho de uma casa, eu vou lá e construí. Eu construí seu sonho. É. Eu falei que não gosto só de um sonho. Ah, de um jogo só. Então te explica o cara de uma... Continue à direita. E depois vire à direita. E depois vire à direita. Oh, Tom. Tu consegue abrir o... Também quando estou no Discord. Estou no PC. Estou no PC. É. Estou vendo um negócio aqui. Vou chegando aí. Não. F7. Não é F7 não. Isso. Aparece um... Eu tenho que botar a minha câmera. Não. Isso aí que vai ser teu inventário. Vire à esquerda. Deixa eu só ver aqui. Vamos colocar a relógia de fundo. Vou ver uma concessionária da Iveco. Acabou F7. Você... Terá que... De... Discorre. Discorre. Nossa. Não tem lixo. Choupi, devolve o meu dinheiro. Viu Choupi. Digo que eu já mandei para a justiça. Você vai tomar na tua raqueta. Ai, cara. Eu... 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 Puxa. A Han USB funciona... pois assim todo mundo usava né Fábio? o que? a memoria RAM no pen drive o USB funciona? não funciona funciona, eu usei umas vezes e melhorou um pouco, mas não melhora 100% não entendeu? carai, 22 mil Na gola da Síria, viado Puxa Tô na onda Puxa Fábio Tá na onda Eu tô, deixa eu ver Man, sei lá Eu tô lá na Pérdi Vánei, Uti Puxa 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 Escuta alguma coisa ai? A comida ali não foi boa não Tá lindo o carro? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui pelo bairro de alho dito mas essa loja de comida ou só loja de roupa? não, é loja de comida só as outras lojas a gente ia ajeitando depois o bairro de alho dito e o bairro de alho dito o bairro de alho dito essa é da perto da... como é? do CJ né? que chama essa rotatória aqui ela tem um boteco aqui como se fosse um bar ela veio de comer comida ou não? é como se fosse uma rotatória não, não, aqui tem o nome Walmart entendeu? isso em cima, grande nada ficar rodando e aí 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 esse chukimbel não né e aí e aí Tem aqui, com a loja de Chupimbel. Lembra da antiga PMRJ? É perto dela, perto dessa rua. Deve de você ir para a rotatória do CJ, você entra só para aquela ladeira ali, a ponte. Aí tem aqui, Cush Street. Cush Street. Peraí, deixa eu deletar essa viatura. Peraí, vou deletar essa viatura aqui ou vou aonde tu está? Mais fácil. Tipo aquele driver. Comprar comida no canto? Não, não, esse aqui não. Tá? Não. Eu vou ter que colocar um Detran aqui, velho, que eu estou ainda na câmera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só o City forge. Vai para tomar我的 dúvidas. É bem flautando aqueles que eu estou achando. Vai para números. Tão muito tempo, vai para parar o melhorar minha recall viz da plausível. A gente tem uma dúvida. Provação, se entende. Vou ter que tirar 2020. Paraca, vai ter um... Escolterijo massa na boca, cara, assim, um fogio. Ah, daqui tem um bug, né? Aonde? É... Ah não, essa casa, não, eu tô vendo pela tua transmissão, essa casa e ela é a si mesmo. É, na verdade é um bug e ela é a si mesmo, é até um bug mesmo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá pegando o freio. Caraca. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vira a esquerda aí na frente, a esquerda Vai reto, não, 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 cuidado, vai reto Quase esqueceu tudo mesmo, viu doido Doido é, vira a esquerda aí na frente Vira a direita aí Esquerda Aqui eu sabia que era o batano Não vai ficar o batano Ae, fica mais espaçoso Ah, eita porra Puxa criminal Aqui onde o carro vai ficar preso Não, aqui onde o cara vai vir no detran e vai vir aqui limpar a ficha dele também Só que esse negócio tá lá em cima É, depois tem que ver Eu vou colocar a câmera do detran aqui Isso é bom pros stabs, sabia? Uhum Barra pós Esse, essa barrinha roxa fica embaixo mesmo é? Barrinha roxa Barrinha roxa Ah, é, está embaixo mesmo Ah, é, está embaixo mesmo Ah, é, está embaixo mesmo Tira 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 . 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 Ah pô, eu fui, até que o mouse mesmo, eu fui mirar com o, com o controle, acabei que foi estragando o negócio, vou configurar, Fábio, vamos ligar o carro, tá aí, e depois de estirar o pedal aqui, a gente muda, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, rapazingado, rapazingado. Rapazingado, rapazingado. Mudar de câmera Mudar de câmera Ah, caralho Merda, que brilhado Vai tentar dar água? Não, vou Para salvar Não salvei Vamos ver Entrar, sair do veículo Ah, vou tirar essa aqui Vou dar câmera Vem tirar Pular Vou botar Vou olhar para trás Vou agachar E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que? O carro aí É o caminhão dentro Agora vai O diabo vai nada Agora vai Não sei se é o O jogo mano Ou se é o Eu vou testar que ele funciona Eu vou testar Eu, vem cá Vem aqui ó Vem aqui ó Vem aqui, clica em acessar Aí tu seleciona ali ó Câmera 1 Menu Clica no menu Aí coloca Câmera 1, 2, 3 e 4 Para a TV Câmera 1 Câmera 2 Lá na lojinha Eita, dá dinheiro do caralho A lojinha A lojinha A gente vê E essa 3 aqui é a qual? 3 é lá na... Perto do hospital Massa E essa 4 aqui? Na avenida Na avenida né principal Agora não Só nem que tá jogando aqui velho ó É pra sair lá Não tem tramito Mas tá saindo aqui ó Eita porra E ver que é isso Quando vai sair dela da câmara né? Uhum 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 Bora, não tem aí Bora, não tem aí Hapora Nogendo Mão tem que vai Hapora Hapora Aqui a gente está em São Fierro, né? Exatamente Vamos pegar... F11 Caralho, a gente está bem longe do lado de todos Aliás Ei diálogo No, não está. Vamos lá, vamos lá. 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 Volta lá para DP. Vamos lá. 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 Vamos lá.